...tem se cumprindo diante dos nossos olhos. Todo o cenário para a volta de Jesus está se cumprindo diante dos nossos olhos. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 13, a partir do versículo 16 e diante, a Escritura Sagrada diz que haverá um tempo em que quem não tiver a marca da besta não poderá comprar, não poderá vender, não poderá negociar, não poderá viajar, não poderá fazer nada aquele que não tiver a marca da besta. Nós estamos vendo o mesmo cenário sendo montado diante dos nossos olhos. Esta pandemia, ela foi criada, ela foi projetada para quebrar a economia, para instalar o caos e trazer a ascensão de um governo único, de um governo mundial. Hoje, você é obrigado a usar a máscara. Você não entra em lugar nenhum se você não tiver a máscara. Você não compra se você não tiver a máscara. Você não entra no comércio se você não tiver a máscara. Você não viaja se você não tiver a máscara. O governo te deu a máscara. Logo, logo, daqui a mais uns dias, você será obrigado a usar a marca da besta. Você não compra sem a marca. Você não vende sem a marca da besta. Você não viaja sem a máscara, sem a marca da besta. Hoje é a mesma coisa, você não viaja sem a máscara. Então, nós estamos vendo o cenário sendo implantado. O cenário está projetado para trazer um governo mundial. A Bíblia diz que haveria sinais. Sinais aonde? No sol, na lua e nas estrelas. É tempo de se arrepender. É tempo de buscar ao Senhor. A Bíblia diz que buscar ao Senhor em quanto se pode achar. Porque muito em breve, uma trombeta, ela vai tocar no céu. E milhares e milhares de pessoas irão desaparecer na face da terra. É o arrematamento da igreja. E o mundo, o mundo vai se despecar no caos. O mundo vai se despecar na grande tribulação. Aí virá o governo do anticristo. Você não poderá comprar, você não poderá vender, se você não tiver a marca da besta. Como está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 18. Hoje você é obrigado a usar a máscara. É decreto, é lei. Você tem que usar a máscara. E no futuro próximo, você será obrigado a usar a marca da besta. Mas Jesus está dizendo aqui nesta manhã. Aceite a ele. É tempo de se arrepender. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de invocar o nome do Senhor em quanto se pode achar. Jesus Cristo está voltando.